E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom gente, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Belencher Muma aqui no FIFA 17. Vamos continuar aí nossa carreira com o Barcelona, vamos cobrir alguns jogos hoje, você já deve ter visto aí no início do título do vídeo, né, que nós vamos cobrir as quartas de final da Liga dos Campeões. Mas os jogos serão contra a equipe do Arsenal, nós vamos ter duas partidas extremamente complicadas, então vamos ver como é que a gente chega até essas quartas de final. Nós temos alguns jogos aí para jogar pelo Campeonato Espanhol, primeira partida contra a equipe do Real Betis, que até que está bem no campeonato atualmente, está com uma boa posição na tabela, né, uma equipe que está buscando aí conseguir uma vaga nas próximas Ligas dos Campeões e o jogo teve a expulsão logo no iniciozinho do Lescano. São Verde não mostrou o replay, mas ele fez a jogada e acabou sendo expulso e mesmo com a expulsão do Lescano a gente não conseguiu fazer gol, pessoal. A gente teve essa chance aí com o Dembélé, o time do Betis se fechou todo do campo de defesa e a partida acabou terminando 0x0. Isso mesmo, pessoal, o jogo em casa, o nosso time era o nosso time reserva, mas a gente deixou escapar aí uma chance de pontuar no campeonato. O jogo terminou 0x0, Barcelona e Real Betis. Na sequência, a gente teve um jogo pelo Campeonato Espanhol, no clássico agora, né, contra a equipe do Espanhol de Barcelona, que está meio mal na tabela no campeonato. O jogo, nesse caso, essa partida era fora de casa, era no estádio do Espanhol, né, o jogo em Barcelona também, né, um derby, né, de Barcelona. Então a gente colocou, a gente teve a oportunidade de colocar o nosso time principal para jogar esse jogo aí contra a equipe do Espanhol de Barcelona. Mas, assim como terminou também da outra vez, você vai ver essa linda jogada do Insigne e uma defesa sensacional do Roberto. A partida, mais uma vez, terminou também empatada em 0x0. Uma sequência ruim que a gente estava passando nesse momento aí durante o campeonato. E era um momento ruim, né, porque a gente ia começar a chegar perto das quartas de final da Liga dos Campeões e a gente não poderia começar a ter essa inconstância, né, no campeonato. São dois empates, são quatro pontos perdidos aí, né, porque são duas partidas que dá para a gente ter vencido. Aí o próximo adversário era a equipe da Real Sociedad. O jogo era jogado aí no nosso estádio, no estádio Camp Nou, né, que na verdade tem outro nome aí, porque os direitos do Camp Nou estão todos lá com a Konami no Pro Evolution Soccer 2017. Mas aí é o nosso estádio, a gente chama ele de Camp Nou porque é o nome bom para lá, é o nome do estádio, o Barcelona. Então a gente acaba chamando, eu acho que se não me engano, o próprio narrador aí do FIFA chama também o estádio Barcelona de Camp Nou. E dessa vez a gente conseguiu, finalmente, né, tirar, fazer o primeiro gol, só o Insigne, fazer a jogada para o Zamento. E o Dembélé colocou lá dentro a jogada dos jogadores contratados aí para essa temporada. Cruzamento do Insigne, desvio do Dembélé. Gol do Barcelona, um vejo novo aí ao cruzamento. E o gol ele só empurrou para dentro, era o gol do Barcelona. A partida, com isso, a gente colocava uma vantagem no placar e a vantagem foi suficiente para uma conquista de três pontos. 1x0 em cima da Real Sociedad. Depois a gente enfrentou a equipe da Alavés fora de casa. E aí, né, sem dó também com a equipe da Alavés. A Alavés até fazendo uma boa campanha no campeonato, só estão lá em 14º lugar. Eles entraram, aí o técnico deles é o Maurício Pelegrino, né, ex-treinador do Manchester City, né, se não estou enganado. Antes do Guardiola assumir, se não me engano, acho que era o Pelegrino, o treinador. E aí, o nosso time, nosso time reserva, mas dessa vez, mesmo assim, a gente conseguiu fazer uma boa atuação. Se não ver aí, na partida, aos 25 minutos, Mahmoud Dahoud fazendo a jogada, batendo na trave. E o Suárez empurrando no rebote, mostrando todo o seu oportunismo. 1x0 para o Barcelona. Esse era o nosso primeiro gol na partida. Foi a boa jogada do Dahoud. E depois o Lizito aproveitando o rebote, fazendo 1x0. E aí, depois, mais um gol de um jogador que chegou também para essa, que jogou nessa segunda página da temporada. Gol de Dele Alli. Isso mesmo, aí, ele finalizou bonito no canto de perna esquerda, aumentando ainda mais a vantagem do Barcelona. 2x0 em cima da equipe do Alavés. Mesmo a gente jogando fora de casa, mesmo com o time em reserva, nossa equipe atuou bem, teve boas, aproveitou bem as oportunidades e venceu a partida por 2x0. Esse foi o placar final desse jogo, muito interessante aí. Vamos para o próximo jogo, então. A gente vai encarar a equipe do Atlético de Bilbao. Eu acho que esse é o último jogo antes da partida contra o Arsenal. Agora, a gente vai acabar de cobrir os jogos que antecedem esse grande confronto das quartas de final da Liga dos Campeões. E a gente foi com o nosso time, vocês estão vendo, na verdade, que não foi esse jogo, não. Porque a gente estava ganhando com o nosso time titular. Eu sei que a partida que a gente antecedeu a esse confronto foi justamente quando a gente botou o nosso time em reserva para jogar, se eu não estou enganado. E aí, a equipe do Atlético, e esse jogo foi muito bom, viu, aliás, vou falar para vocês, foi uma partida muito boa. O Atlético de Bilbao começou no ataque, só uma ajeitada ali do Williams, finalização do Aduris. Eles abriam o placar em pleno Camp Nou, 1x0 o Aduris fazia o primeiro gol da equipe do Atlético de Bilbao. O jogo ia começando a se complicar, né? O Atlético de Bilbao é um time perigoso, uma equipe que sempre enrosca aí para as equipes grandes do Campeonato Espanhol, né? Um time grande. Eu acho que, se não me engano, junto com o Barcelona, são os dois únicos times que nunca caíram. Eu acho que é Barcelona, o Real Madrid e o Atlético de Bilbao, alguma coisa assim. A gente estava perdendo esse jogo, mas a gente precisava buscar esse empate. Então, logo no iniciozinho da segunda etapa, o Messi faz essa linda jogada, toca para o Ozil e o Barcelona empata a partida 1x1. Gol importante aí, Mesu, Ozil, no iniciozinho do segundo tempo, com um pouquinho mais de um minuto da segunda etapa. O Messi entortando ali o Laporte e fazendo uma linda jogada e buscando um empate aí para o Barcelona. O jogo era complicado, a partida estava bem difícil. Não vejo não, vai a jogada do Messi, como ele entortou ali, realmente deu uma entortada no Laporte e aí rolou para o Ozil empatar a partida. E depois a gente não conseguiu, olha só, nessa jogada agora, vocês vão ver o Lewandowski trazendo por dentro. O Messi rolou, boa bola ajeitada, Insigne dominou e finalizou. Só faltava o gol dele, dos jogadores novos aí que chegaram. Todo mundo fez gol nesse vídeo e Insigne fez o gol agora. Foi o gol da virada do Barcelona, 2x1, Insigne é mais baixo que o Messi, de altura impressionante. Eu acho que é o jogador mais baixo que tem aqui no jogo, se eu não estou enganado. E aí, só um vez de novo, a sua ajeitada do Messi, Insigne dominou e finalizou na saída do goleirão. A gente virava a partida. E aí eu achei que o jogo estava já garantido a vitória, mas aí de repente veio essa cabeçada lá de fora da era da Doris. E aí o nosso goleirão, infelizmente, dessa vez acabou contribuindo e o Atlético de Bilbao empatava o jogo. O jogo muito bom, a partida muito movimentada, 4 gols e o Atlético de Bilbao foi buscar. Mesmo tomando a virada, eles conseguiram ir buscar e empatar a partida. Ainda tinha bastante tempo para rolar no jogo, não tinha nem ainda 15 minutos da segunda etapa. A cabeçada da Doris e aí realmente, sem dúvida nenhuma, o nosso goleirão acabou falhando. O Leno e a partida acabou 2x2, Barcelona e Atlético de Bilbao. E agora sim, antes do jogo preparativo para a nossa partida da Liga dos Campeões, a gente enfrentou a equipe do Eibar, que está em nono lugar. Olha só, boa posição da equipe do Eibar no campeonato. A gente tentou, 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 martelou, martelou, martelou. O nosso time era bem reserva, bem mexido, estava com vários jogadores da base jogando também. E essa finalização do Luisito foi a única grande jogada, por incrível que pareça, do nosso time no jogo. E a gente acabou empatando em 0x0. E agora sim, pessoal, agora, momento aí que todo mundo estava esperando. Jogo importante, partida pela Liga dos Campeões, quarta de final. Na nossa última temporada, a gente acabou nessa posição. Vamos falar um pouquinho da escalação do time. Esse é o nosso time para encarar o bom time do Arsenal. Como eu dizia para vocês, a gente terminou a temporada anterior, lembra? A gente foi para as quartas de final contra a equipe do Sevilha. E a gente acabou perdendo no gol marcado fora de casa. A gente acabou empatando em 1 ao primeiro jogo e empatamos em 0x0 no segundo. Então é importante a gente não tomar gol nesse jogo. E a gente começa indo para cima, ali, a cabeçada do Lewandowski. Já tentando levar perigo. Belo levantamento, ali, na levantamento do Rafinha. Lewandowski subiu, meio que na disputa, ali, com o Mostaf. E a bola acabou indo para fora. E o manager Mouma, ali, lamentando que essa bola não foi parar no fim da rede. E aí vem o Arsenal agora na resposta. Santi Cazorla rolou. A bola ficou na medida para o Alex Sanchez. Ele é perigoso. Vem trazendo, rolou, linda, a bola para o Welbeck. Está na cara do Mouma e ela foi para fora. Lance perigoso aí. Dani Welbeck. Estava cara a cara. A bola ficou meio ruim para ele. Acho que ele dominou errado. E aí, para a nossa sorte, ele acabou finalizando para fora. Perdeu uma linda oportunidade aqui do Arsenal. E aí vem ele de novo. Chamberlain com o Alex Sanchez. Gips. Girou, tem espaço. Vem trazendo, rolou para o Alex Sanchez. A trave. Tira Piquet. Depois lance perigoso. Situação complicada. Quase que a gente tomou o primeiro gol. E agora é a nossa vez de responder. Messi, protegeu. Marcação é intensa em cima da nossa camisa 10. Ele tocou no meio. Bale. Rolou de novo para o Messi. De longe. O Black. E espalmou depois do Jiménez. Aí, dois jogadores ex-atléticos de Madrid conseguiram cortar o lance. E vocês vão ver de novo a finalização do Alex Sanchez. A bola caprichosamente pegou na trave. E eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Estão vendo aí que o Mascherano acabou perdendo espaço para o Sar. Realmente, o nosso sistema defensivo mudou um pouquinho para esse jogo. E a gente vem para cima no final do primeiro tempo. Insigne. Ele gosta dessa jogada. Rolou no meio. Bale. Dominou. Bateu. E ela foi para fora. Gareth Bale finalizou. E pelo jeito, a bola desviou. No zagueiro. Porque acabou. O Jiménez acabou marcando no escanteio. Ainda tem mais uma chance ainda. Messi ainda dá a bola ajeitada para o Bale. De novo. E o Black defendeu mais uma vez. Bela defesa aí do goleirão. O Black. Fechando um gosto ao Bale. Pegou de pé na direita ali. Faltou-se bem. Que acho que mesmo se ela fosse mais no cantinho. O Black estava bem posicionado. Fez uma boa defesa do goleirão. Da equipe do Arsenal. Vamos ver então esse escanteio agora. Lionel Messi na cobrança. Preparou. Fez o levantamento. Ela passou por todo mundo. O Santi Casola ficou com ela. Mas aí o Juizão encerrou a parada. Final do primeiro tempo. Placar parcial. De zero para o Barcelona. Zero para a equipe do Arsenal. Vamos então para o segundo tempo. Vamos ver como é que nós tínhamos que comportar nessa segunda etapa. A gente começa indo para cima. Bale tentou finalizar. A bola desviou na zaga. Ficou tranquila para o goleirão. O Black. E aí vai mexer. Vai mexer o Arsenal. Vai sair do Coquelin. Para a entrada do Ferrat. Essa é a primeira substituição. que faz a equipe do Arsenal. Que é um time muito forte. Não está nessas quartas de final à toa. Não pode ser subestimado. Então a gente vai precisar ter muita atenção nesse jogo. Porque eles já tiveram bola na trave. Boas oportunidades. O jogo é muito bom. Apesar de não ter saído gol. Enquanto você está vendo aí a segunda substituição da equipe do Arsenal. A partida é muito boa. Mas a gente precisa fazer gol. Na verdade a gente tem que evitar mais. Evitar de tomar gol nesse jogo. Mas tentar sair com uma vitória. Para levar alguma vantagem lá para o Emirates. Senão o jogo vai ser complicado lá. E aí vem eles. Bola reitada para o Daniel Welbeck. A posição era legal. Trouxe para o fundo. Tentou arrumar espaço. Aí na Daniel Welbeck. Colou para o Verratti. Segurou. Girou. Tentou arrumar mais espaço. Tentou finalizar de longe. Aí a bola ficou fácil. Tranquila. Berndi Lennon fica com ela. No nosso goleirão. E aí o Messi. Mais uma vez. Ainda não faz a jogada. Marcado por um monte de jogadores. Mesmo assim ele consegue escapar. Colou para o Insigne. Fez a jogada. Tocou uma bola para o Messi. Ele bateu de direita. O Black segurou firme. Fez outra grande defesa. O goleirão vai da equipe do Arsenal. E a gente vai mexer pessoal. Vai sair o Osil. André Gomes. O Insigne. Vai entrar o Oscar. Deleari. E Jordi Alba. Se vê ali o Insigne mancando. Saiu um pouquinho confundido. Vai ser problema. Eu acho que a gente não vai ter ele disponível para a segunda partida. Porque ele acabou tendo uma contusão leve ali. Vamos depois ver por quanto tempo ele vai ficar fora. E aí vem o Arsenal. Cruzamento. A bola foi desviada. Dani Welbeck. Faz levantamento. Mustafi de longe. Olha o zagueirão. Mustafi aparecendo ali no ataque. A bola foi desviada. Foi para fora. Vamos ver um replay. A cabeçada do Mustafi. Lance perigoso. E para nossa sorte. Ela foi para fora. E a gente pula para o finalzinho da partida. Bellerin ganhou do Jordi Alba. Alex Sanchez perdeu. O Elbeck abriu. Mas o juizão encerrou a parada. No momento meio tenso que ia ser desse lance. Final de jogo. Placar de 0 a 0. Vamos para o jogo de volta em torno da Emirates. Sem nenhuma vantagem. Empate em 0 a 0. Prorrogação em pênalti. Calma aí. Antes eu continuar a falar. Está aí o Lorenzo Insigne. Três semanas fora. Não vai estar disponível para o segundo jogo. Então o Lorenzo Insigne. Como eu dizia. Empate em 0 a 0. Prorrogação. E depois pênalti. Empate com gols. Classificação do Barcelona. Quem vencer também leva. Só que antes desse jogo. A gente tem uma partida contra o Atlético de Madrid. Eu tive que poupar de novo um monte de jogador. Uma partida complicada contra o adversário. Perigoso. O Otávio está em quarto lugar no campeonato. E o Atlético de Madrid. Hoje pode ser chamado aí junto com o... Junto com o Real Madrid e com o Barcelona. Eu coloco o Atlético de Madrid um pouquinho atrás. Mas é sem dúvida nenhuma a terceira força aí da Espanha. E uma das grandes forças da Europa. Sem dúvida nenhuma. Se vem. Mas que elas são inclusive diferentes. Porque eles acabaram vendendo o Griezmann. Acabou indo embora na equipe deles. Trouxe alguns jogadores novos. Principalmente o garoto Diogo Jota. Que é uma revelação portuguesa. E aí justamente ele. O Diogo Jota. Foi jogador decisivo desse jogo. Fez aí o primeiro gol da partida. Um cruzamento aí bem realizado aí pela equipe. Uma jogada de contra-ataque. A gente até controlou bastante as ações. Mas aí o Atlético jogou no contra-ataque. Fez 1x0. E depois aí a bola ajeitada por Saúl. Saúl é habilidoso. Tem visão de jogo. Fez o cruzamento. Diogo Jota mais uma vez. Ampliou o placar. E foi esse o resultado final do jogo pessoal. 2 para a equipe do Atlético de Madrid. 0 para a equipe do Barcelona. Foi assim que terminou. E eu acho que foi a nossa primeira derrota no campeonato espanhol pessoal. Foi incrível que pareça. A gente foi perder só agora nessa rodada. Com a vitória da Liga de Madrid. Fora de casa. 2x0. Mas foi uma derrota calculada. Foi o risco calculado. Porque a gente tem esse jogo muito importante. Quarta de final da Liga dos Campeões. Jogo de volta. Partida extremamente complicada. Destaca esse do Valerium. Alexis Sanchez e Lionel Messi. São os dois jogadores que a gente tem que ficar de olho para esse jogo. Não dá para cravar quem vai vencer. Está completamente aberto. A gente teve a chance de fazer uma vantagem no Camp Nou. A gente não conseguiu. Aliás, a gente quase saiu perdendo com desvantagem. Vamos para esse jogo então. Com tudo igual. A gente vai de Leno, Piquet, Sar e Riedervold. Rafinha, André Gomes, Ozil e Jordi Alba. Jogando ali no lugar do Insigne. Que está jogando no que era o reserva do Coutinho. No ataque, Bale. Lewandowski e Messi. Então, na verdade, a terceira opção para a nossa ponta esquerda. Que está jogando aí para esse jogo. Vamos ver como é que vai ser essa partida. Então, começa mais um jogo importante aí pela Liga dos Campeões. E aí, a gente começa um passeio com o Kocanji. Longe no travessão. Lance perigoso. André Gomes manda para longe. Minha nossa, quase que a gente já começa esse jogo. De uma situação extremamente complicada. Vamos ver de novo a finalização. Olha que pedrada. Ela explodiu do travessão. E depois a zaga cortou. E aí, o Arsenal tem uma chance de uma cobrança de falta. Muita demora para a cobrança. Vamos ver quem é que vai. Talvez seja o Alexis. Ele preparou. Bateu a bola. Desviou na barreira. E foi para fora. Depois, lance perigoso. Escanteio. O Arsenal começa com tudo. O Alexis Santos lamenta. Vamos ver de novo a sua bola. Pegou ali no ombro. Pegou quase que no braço. Meio que no ombro ali do Lewandowski. Mas não é nada. Se pudesse marcar alguma falta. E aí, vem ele de novo. O Chamberlain. Trazendo a finalização. Leno. Spalma. Manda ela para eles. Escanteio. Vamos ver de novo a finalização. Ozil colado ali. E o Leno mandando para fora. Lance perigoso. Outra boa defesa do nosso goleirão alemão. Escanteio para eles. E aí, vem o Arsenal de novo. O Chamberlain rolou para trás. E o Neme. Rolou ali para o Alexis Sanchez. Tirou. Rolou para o Elbeck. Dominou. Bateu. A bola desviou no pique. E foi para escanteio. Pressão total do Arsenal. Lá vem ele de novo no escanteio. Bola curta. Agora o Alexis. Bateu o Lernon de novo. E mais um escanteio. Impressionante. Que pressão do Arsenal. A gente não consegue fazer nada no jogo. O Arsenal, por enquanto, controlando as ações. Vamos lá. Então, agora é a nossa vez de responder. A bola subiu para o Rafinha. E ela foi para fora. Lamenta. Mas, pelo menos, a gente chegou. Finalmente. Aos quase 35 minutos do primeiro tempo. Primeira tentativa ofensiva do Barcelona. Rafinha finalizando de fora da área. E a bola acabou subindo demais. Indo para fora. Tiro de meta para a equipe do Arsenal. Jogo nervoso. E a gente vem para cima. Tentando fazer o gol. Messi. Vem trazendo. Rolou uma bola para o Bale. O Black. Sensacional. Outra boa defesa. O Zil ficou com o rebote. Mas o lance não deu em nada. E agora veio o Arsenal de novo. Santi. Cazola. Rolou para o Coquelin. Ajeitou para o Alexis. Salva, Lennon. Minha nossa, pessoal. Que sufoco, hein? Que partida complicada. Jogo nervoso demais. Lennon faz uma defesa espetacular. Mandou para fora. E comemora mais uma vez. Outra boa defesa do nosso goleirão. Jogo é tenso. Escanteio para o Arsenal. Cazola. O sexto escanteio do Arsenal. Levantamento na área. Cortou o André Gomes. Ela vai sobrar aqui para o Bellerin. Botou na frente. Bateu de longe. E ela acho que foi desviada. Acabou indo para fora. Longe ser perigoso. Lateral espanhol. O Bellerin finalizou. Ela explodiu ali no André Gomes. E foi para fora. Mais uma situação complicada. Mais um escanteio. Sétimo escanteio do Arsenal. Não percam a conta aí. E aí veio o Cazola levantar. Eita! Lá atrás! E vai para fora, minha nossa! Quase, quase. O gol contra. Que jogo complicado. Eu não esperava uma partida tão difícil como essa, gente. E aí vem ele de novo. Acho que é o nono escanteio. Eu já perdi a conta. Sétimo e Cazola na cobrança. O Zil manda para longe. O tempo já se esgotou. Os acréscimos. É a juizão. Encerrou a parada. Vira a aula do primeiro tempo. E o coração está na garganta, pessoal. 0 a 0. Mais o que o Arsenal teve de oportunidade. Já jogou bola na trave. Jogo muito complicado. Vamos ver se o nosso time melhora um pouco para essa segunda etapa. A gente conseguiu aguentar esse primeiro tempo. E aí vem o Arsenal. Na primeira tentativa, na segunda etapa. O Albert golou para o Chamberlain. Ele vem trazendo. Faz uma graça ali. Tocou ali no Dani Welbeck. Rolou de calcanhar. Ajeitou para o Alexis. Girou. Lindo da jogada. A bola vai sobrar. Lero salvou. Vai sobrar para o Alexis. Defenda lá no rebote. Gol do Arsenal. Será que é o fantasma de novo, pessoal? Será que é o fantasma das quartas de final batendo a nossa porta? Gol de Alexis Sanches depois de dois milagres do nosso goleirão Leno. Ele não conseguiu evitar a terceira finalização do Alexis. E o Arsenal agora está na frente do placar. E o manager Muma sabe que a batata está assando agora. A situação está bem complicada. O Verratti vai entrando no jogo. Pessoal, sinceramente, eu não sei agora. Tem bastante tempo de jogo ainda. Só que do jeito que o nosso time está jogando, eu não sei se a gente é capaz de conseguir alguma coisa nesse jogo. Vamos ver. Vamos ver. Não sei. Vamos lá. Começa a saída de bola aí do Barcelona. Jordi Alba. Vamos ver se a gente consegue criar alguma coisa. Muitas trocas de passe tentando furar. Agora vai virar um ferrolo aí essa defesa do Arsenal. Lewandowski. Gira. Toca no Messi. De primeira para o Bale. Messi. Rolou para o Bale. Devolveu. Ajeitou o barco. Levantava os batéis. De longe. Gol. Do Barcelona. Lewandowski. Um empate imediato. Que coisa maluca. Que jogo doido. Empato. O Barcelona. Que sufoco. Olha que linda jogada. Ela sobrou para o Leva. O Leva finalizou. E ele nem é tão bom de finalizar de fora da área. Ele posicionou perfeito. A bola entrou no único espaço possível. Ela pegou na trave e foi morrer dentro da rede. Agora a situação é a seguinte pessoal. A gente tem a vantagem do empate com gols. Porque não teve gol marcado lá no jogo na nossa casa. Então a partida está agora com a 1 com a classificação parcial do Barcelona. Só que vamos ter que aguentar o Arsenal na pressão. E aí Lionel Messi se machucou. Nossa senhora gente. O jogo para. Lionel Messi vai ter que sair de campo. E eu estou muito pensativo em quem que eu vou colocar. Tenho duas opções. O Yanatio ou o Luizito Soares. Eu vou apostar no Yanatio. Porque é um jogador que se movimenta muito. É muito rápido. A gente vai precisar segurar aí a pressão que a gente vai sofrer agora no segundo tempo. Então já vou até inclusive fazer as outras duas alterações. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver de novo o lance. Que eu nem vi o que aconteceu com o Messi. Nossa. Ai minha cabeça. Deu uma cabeçada no gramado ali. E isso tirou ele do jogo. Vamos então aí com a substituição. Nosso time além é óbvio de entrar do Yanatio no lugar do Messi. Também vão entrar aí. Sai também o Osil Rafinha para entrar. Do Oscar e o Deleari. São as outras duas alterações aí do nosso time. O jogo vai ser bastante tenso. A gente perde no nosso principal jogador. Vai ser complicado. E pior. E não é só isso. Eu não sei a gravidade da contusão do Messi. Eu não sei também se eu inclui isso daí no vídeo. Talvez eu inclua depois no... Eu inclua talvez um avisozinho aí para vocês pessoal. Da gravidade da contusão do Messi. Porque eu acho que eu sem querer. Eu estou pensando aqui agora. Acho que eu cortei esse pedaço. Quando eu estava editando o vídeo. Mas fica tranquilo que eu vou avisar para vocês. A contusão. A gravidade da contusão do Messi. E a gente tenta responder. O jogo já perto do final. André Gomes rolou. Linda bola para o Leva. A chance de matar a partida. Ele finalizou. Agora ele finalizou. Como ele sempre chuta de fora da área. A bola foi na mão do Oblak. E aí a gente pula para uma faltinha agora ali. Redevolt faz a cobrança. Bem. Ajeitou para o André Gomes. Aí o juizão. Encerrou a parada pessoal. E o Barcelona consegue classificação. Num sufoco. Minha nossa. Que sufoco gente. Quarta de final de Liga dos Campeões. A gente consegue passar. E na semifinal a gente vai enfrentar a equipe da Juventus. Na verdade Juventus de Turim. Jogo complicadíssimo. A equipe que eliminou o Barcelona na vida real. Na última Liga dos Campeões. E quem vencer. Enfrenta o vencedor de Manchester United e Real Madrid. Dois times que estão muito fortes. E o Manchester eu acho que inclusive é favorito. Aí para passar. É. Para a próxima fase. Para a grande final. E aí a situação do campeonato espanhol. Depois de todos aqueles nossos tropeços. A gente agora está tudo embolado. Barcelona. Valencia. Real Madrid. Os três brigam aí pelo título. E há também uma disputa pequena ali. Pela. 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 Pela posição também no Campeonato de Sevilha. Real Madrid. E a Real Madrid. E a Real Madrid por enquanto respira sozinho ali na quarta posição. Bom pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Esse vídeo maluco. Desse sufoco aí que a gente passou. Se você gostou. Não se esqueça aí de clicar no gostei. Se você é novo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no nosso canal. E seja você novo ou antigo pessoal. Não importa. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar os vídeos aí. Para mais gente ficar sabendo. Pessoal. Muito obrigado por tudo. Aquele super abraço. E até mais. Tchau. Tchau.